É possível melhorar as condições de saúde da população? Sim. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos mais avançados do mundo. Entretanto, deve ser protegido e qualificado. Defender o SUS é lutar por mais orçamento para que os programas e ações sejam implementados nos postos de saúde. O direito à saúde é universal e deve ser garantido a todas as pessoas. Acredito ser urgente a ampliação dos programas municipais na atenção primária à saúde, observando também as especificidades da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, do homem, da mulher, dos indígenas e dos LGBTQIA+. Por isso, apresento as seguintes propostas. Saúde da população negra. A partir da incidência política e orçamentária, atuarei para ampliação dos programas municipais na atenção primária à saúde observando as especificidades das populações inscritas na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Saúde da população LGBTQIA+. Também atuarei para que a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTQIA+, seja implementada no município a partir dos programas e ações de promoção da saúde e estímulo ao emprego e renda dessa população. Essas são algumas das propostas de impacto para BH. Conheça todas no meu site, dupaint.com.br e vamos juntos. Afinal, Outro Futuro é a gente que faz. Outro Futuro é a gente que faz. Seguindo pra frente, sem olhar pra trás.